Se você tem um problema no seu Picasso, da Cetroen, do limpador de para-brisa, na hora que voltar, arrasta a água para cima do seu vidro, geralmente nos lados acaba limpando bem, ou na hora que a parede está vindo, ela tem que voltar e tem que limpar o vidro. E na verdade, quando ela volta, ela acaba deixando uma mancha de água no seu vidro, é super simples. Você precisa pegar dois helicais de pressão, segurar nas duas partes e dar uma torcida aqui na haste da palheta. Por quê? O que acontece? Deixa eu mostrar para vocês. Esse rodo aqui, na hora que ele tem que fazer um movimento, um movimento de fazer isso aqui, e isso aqui, como a haste está muito torcida para lá, o rodo não consegue fazer a volta e trazer a água. Quando ele vem, ele puxa a água, quando ele volta, ele faz isso aqui. Mas como a haste que segura a palheta está muito torcida assim, o rodinho não consegue fazer a sua tomba meta. Você tem que acertar a haste. Então você tem que torcer essa haste aqui para compensar esse defeitinho da haste, não precisa trocar ela. Com isso, você usa dois helicais de pressão para segurar na chapa e dar uma torcida aqui nesse pescoço, certo? Então, essa é a dica para quem tem um Citroën. Esse carro aqui é o meu e eu estava assistindo com isso e resolvi com dois helicais de pressão, tá bom? Se liga que o rodo fica sempre para um lado. Aqui limpa bem, você vê o rodo trabalhar. Aqui limpa mal, o rodo fica só para um lado, tá ok? Estamos aqui com o Dr. Carro. Um abraço, pessoal. Obrigado.